A diretora administrativa da Confunderação Brasileira de Sinofilia, doutora Elisa Maria Meira Lopes de Cátia, para a entrega da pláfora comemorativa dos 50 anos do Rio Grupo de Cátia, para a entrega da pláfora comemorativa dos 50 anos do Rio Grupo de Janeiro, doutora Elisa Maria e da Cátia da Cátia. Quero dar uma salvação a todos. A gente é um grande fundido, que é um grande fundido. Muito obrigado pelo público, as que não queriam perder a grandeza. Então, eu quero dizer, é seu prazer, em parte, uma placa comemorativa dos 50 anos do fundação do Rio Grupo, muito obrigado pelo público, parabéns pela velha do Rio Grupo. Aplausos 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 Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, da Lagoza, da Rio Grande do Paraná. Foi o Rio Grande do Ceará, do Piauí, do Maranhão e do Paraná. Vamos à festa dessa sua presença de todos. Muito feliz e feliz e feliz. Por essa festa não seria possível se não fossem as pessoas que contou o meu, o Gerardo, que eu desolhei a Liza, o Dino Perón, que eu fui. Ao lhes evaluar, nosso Cristo presidente, que é a Lula, a reação do Rio Grande do Sul, ao Natanael, que foi o que trouxe o seu lugar para ser a organização do Rio Grande do Sul. Ao dele, eu gosto de terminar a responsável pelo cantar com os pastores do Rio Grande do Sul, que é muito bom agradecer o presidente do Narcísio, dos três pastores. Ao Rafael Pãoz, do que trabalharam nesse tempo, nesses anos. A Lula de São Paulo e do Maranhão, do Sr. Reinaldo, do Piauí, do Maranhão e do Piauí. Que tem até um deparado no ponto de ponto. Queria agradecer a todos, Laura, Cristiana, Leomar e Sérgio, do Piauí. Queria agradecer a todos, Laura, Cristiana, Leomar e Sérgio, do Piauí, 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 do Piauí. Queria agradecer a todos, Laura, Cristiana, Leomar e do Piauí, 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 do Piauí. Queria agradecer a todos, Laura, Cristiana, Leomar e do Piauí, 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 do Piauí. A análise de mídia especial para a viagem do peixe é o Tais e o Juliano, a minha mãe, Daniela Marcia, Martinho do Cássio. Eu queria fazer a análise de mídia especial para uma pessoa que foi muito importante na realização de todos nós, que é por ali, tu é responsável pela condução, por aí, por toda a nossa resolução. Quero ter o carro para as redes, caminhos e caminhos. E aqui também, queria agradecer ao Presidente do Conselho do Rio de Janeiro e nos tendo presente neste ano. Ao Presidente da Rota da Nação Paulista, o Raios, segundo o senhor, o senhor, a sua presidência. Ao senhor Jair Martínez, se novo, o portão primeiro do Conselho de Sinodé. Ao senhor Fernando Maia, membro do Conselho de Águia. Ao senhor Celso Machado, membro do Conselho de Águia. Ao senhor Paulo Céu, membro do Conselho de Águia. Ao senhor José Martínez, pertecer o que temos aqui em Cerc Nacional. E ao senhor Constantino, no senhor norte do Conselho de Águia, eu vou obter o Ivan da Norte do Danilo. Ao senhor dizendo que, irmão Maral, ele é que a mulher que estava nesse dia emマ. Agora, choro, se o senhor se impede em vistas, no voto e da competência da Europa. Segui isso, senhor Sérgio Carvalho, presidente da Sindicato. Senhor Luís, o pino é cheio. Eu peço a salvação de uma manhã de ser no presidente. Essa área é o meu pai, 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 o 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 pai. Senhor Rio e Maria da Costa Rica, que Deus abençoe! Senhor Alonso! Senhor Alonso! Senhor Alvin e Alonso! Senhor Alvin no Senhor! E eu queria agradecer ao nosso sujeito, do José Alberto Brasileiro, do nosso sujeito, do nosso sujeito e do nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito, do nosso sujeito, do nosso sujeito e do nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito, do nosso sujeito e do nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito, do nosso sujeito e do nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito e do nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito, do nosso sujeito e do nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito, do nosso sujeito, do nosso sujeito e do nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito, do nosso sujeito e do nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito. E eu queria agradecer ao nosso sujeito.